O pessoal surfa com vocês, tá vendo? Travessa as ondas e vem surfando. Aí quando surfa pode parar, não precisa ficar pulando quando tá na onda. É legal que quando você quer sair da onda ou quer andar mais rápido, é só pular um pouquinho que você vai alcançar a onda. Porque ela pega qualquer onda. É onda gorda. Foi e voltou. E aí 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 E aí